Olá meu povo português O beijo não é pecado, pecado é de não dar Os beijinhos dão saúde, quem não der não sabe amar Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração A vida é mesmo assim, sem amor não há carinho Cantando o malhão do amor, nunca ficamos sozinhos A vida é mesmo assim, sem amor não há carinho Cantando o malhão do amor, nunca ficamos sozinhos Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração As mulheres gostam de dar e nós gostamos de receber Dar amor um ao outro, tudo pode acontecer As mulheres gostam de dar e nós gostamos de receber Dar amor um ao outro, tudo pode acontecer Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração